Hoje as mulheres estão muito mais presentes no agronegócio e eu não estou falando isso porque eu sou mulher não, os números falam por si só. A cada 10 chefes de fazenda, duas são mulheres. O setor é o que mais tem mulheres na liderança, passando de 12% para 18% em 11 anos. As que administram junto com o pai, irmão ou esposo são mais de 34%. São 1 milhão e 700 mil mulheres chefiando a produção. Veja o que elas dizem. Hoje nós temos integrantes em quatro países. Fora isso, nós trabalhamos muito a questão de capacitação das nossas mulheres. A capacitação profissional, o desenvolvimento pessoal que são pilares que sustentam a nossa rede. Além disso, nós temos a questão dos benefícios para as nossas mulheres concedidos através de empresas parceiras. E a questão do social, onde a gente leva a condição para aquela mulher que não tem financeiramente de fazer um curso, de fazer um treinamento, que possa estar se preparando para o mercado de trabalho. Os casos de sucesso ou não precisam ser compartilhados para o bem do agronegócio brasileiro. Eu, por exemplo, aprendo constantemente ouvindo histórias e trajetórias. E indiferente de ser homem ou mulher, o conhecimento, o foco, o trabalho e a dedicação são de suma importância. No agro não é diferente. As mulheres estão há décadas trabalhando em diversos setores. Se as mulheres estão mais presentes, ainda existem alguns desafios para que quem ganhe seja o agronegócio. O nosso papel é continuar promovendo essa inclusão, ajudando as mulheres através de informação, de reconhecimento, de preparação, para que elas se sintam cada vez mais seguras a liderar e ajudar nas tomadas de decisões do agronegócio, buscando evoluir e construir uma agricultura cada vez melhor no futuro. Transcrição e Legendas Pedro Negri A Zocau Obrigado.